A galera do Arena Esportes, muito boa noite pra você que está ligado aqui no nosso programa direto dos estúdios da Cine TV Nordeste, é o seu programa de futebol de várzea, de base, Futset, Arena Esportes, aqui é o canal dos craques. E hoje teremos muitas novidades aqui no nosso programa, aqui com a gente no estúdio, o pessoal do VBC. Boa noite, Guego! Boa noite, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez na Cine TV Nordeste e também gostaria de parabenizar você aí pelo seu programa e também é uma honra estar ao lado do meu parceiro aqui, Betinho, em Júnior Recife e também dizer que estamos juntos aí com o VBC. Boa noite, Betinho! Boa noite, Alessandra! É um prazer estar falando com vocês aqui mesmo, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês e parabenizar por esse programa maravilhoso. Obrigado, boa noite, Júnior! Boa noite, Alessandra! É um prazer também imenso estar aqui. Queria mandar um abraço pro meu presidente, Paulo de Barreto Campello, minha diretoria, GG e Léo, e meu treinador, Eudes. Um abraço, viu? Olha aí, pessoal, quem quiser participar do sorteio, nós vamos sortear as camisas. Olha como tá linda, ó, a camisa do VBC, da torcida do VBC, você vai ter que entrar aí no nosso WhatsApp do Arena Esportes, 98747-2161 e eu quero saber o seguinte, o que é que significa VBC? Aí você vai responder pra gente e a gente vamos fazer o sorteio e vamos levar até você a camisa da torcida VBC que está linda. O VBC que está na Copa Totó, né, Júnior? É, na Copa Totó, já estamos na fase mata-mata agora, passamos em primeiro do grupo, agora vamos pegar o Matonense, no dia 31, lá no Bito Krause, no dia 8h45 da manhã. Estamos focados nesse jogo, estamos preparados, estamos bem, vamos com tudo. Quais são as novidades pra esse jogo agora de oitavas de finais? As novidades, conseguimos escrever mais cinco atletas, Xinho lá do Caiara, muito bom, atacante bom, e mais uns quatro atletas que será novidade lá, apresentado lá na hora. O time vai forte. E o que é que tem que se fazer, Júnior, pra se passar de fase nessa Copa Totó? Você como diretor, o que é que você conversa com os jogadores antes de uma partida tão importante como essa? Focamos, Alessandro, a união. Tem que ter união no grupo, tem que ter participação de todos, tanto que nós temos o grupo do WhatsApp, pra deixar aberto pra qualquer jogador falar o que quiser, tem que falar, tem que perguntar, tem que participar, porque não havendo união, fica difícil. Betinho, preparado pra partida? Preparadíssimo. Treinando muito forte, dia após dia, pra dar 100% na hora e poder ajudar a minha equipe. Betinho, você jogou o campeonato da Várzea, não foi? Sim, joguei, joguei pelo 6 de março, queria deixar até um abraço pra rapaziada da 6 de março, tamo junto. Foi o que aconteceu ali com o 6 de março, que não conseguiu levantar aquela taça? Foi, né? Nós fizemos uma partida boa, tivemos um jogador da gente, Pedro Maix, que expulsou uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, mas nem por isso nossa equipe se abalou, lutamos até o final. Felizmente no pênalti, aconteceu, né? Perdemos. Parabenizar a equipe do União dos Lotes também, que mereceu, fizeram por onde, né? Um abraço pro pessoal aí do União dos Lotes, depois vocês vão vir aqui no programa também, falar desse título de vocês do ano passado, foi em dezembro, não foi, Betinho? Foi, final de ano. Foi a última final, a última final que o Arena Esporte cobriu, foi União dos Lotes contra... União dos Lotes, 6 de março. O 6 de março. Ô, Betinho, e aquela expulsão que houve ali, logo no início do primeiro tempo de Pedro Maix, foi o que aconteceu? Foi, foi um lance ligeiro contra-ataque da nossa equipe, derrubaram ele, ele não aceitou porque o Bandeirinha não levantou, aí reclamou com o Bandeirinha, em seguida jogou a areia, inclusive o árbitro ia dar falta, eu acho, a favor da nossa equipe, mas devido à reclamação ali no lance, de cabeça quente, resolveu expulsar o jogador da nossa equipe, que prejudicou muito a nossa equipe, porque jogar do começo do primeiro tempo até o final do segundo tempo com um jogador a menos não é fácil, mas nem por isso nossa equipe só ficou se defendendo, não, atacamos, tivemos chance de gol, o goleiro dele fez várias defesa difícil, e aconteceu nos pênaltis e a gente perdeu, infelizmente, né? Pô, Júnior, eu costumo sempre falar assim com os meus companheiros, pessoal da imprensa, pessoal do grupo dos presidentes, por que não tira da regra as penalidades, hein? Da regra do futebol, por que é sempre tão injusto assim, às vezes o time joga tão bem e chega nas penalidades e não consegue vencer? É, isso mesmo, eu também concordo, Alessandra, pra mim é loteria, porque isso é um pecado, a pessoa correu o campo todo, correu o jogo todo, um campeonato todo e disputar uma final nos pênaltis. Lá na Copa Casa Amarela, na Copa Casa Amarela, o pessoal não teve pênalti na final do ano passado, o vencedor tava jogando pelo empate, que foi o Borussia, jogou pelo empate, aí, porque aí o time corre, o jogador se esforça tanto dentro de campo e nem sempre o melhor vence nas penalidades. Dá licença, Alessandra, vou lhe dar um exemplo, a Copa do Jordão do ano passado, a gente perdeu na final, tava pelo Real da Mostardinha, o Juventude foi campeão, mereceram, foram campeões, tiveram seus méritos. Agora a gente foi campeão levando dois gols no campeonato sem perder nenhuma partida, a gente perdeu o campeonato, a gente não perdeu de ninguém, levamos só dois gols o campeonato todo e não fomos campeão. No final? No final a gente perdeu nos pênaltis. Uma injustiça. Também tem outro exemplo pra dar. Perdemos um campeonato, o VBC, em 2005, quando eu jogava ainda, em 2005, fomos pros pênaltis também com o time da Rua da Lama, independente, se não me engano. Eu, em modesta parte, todo mundo disse que eu joguei bem e fui melhor em campo. Quem perdeu o pênalti foi eu e perdemos o campeonato. Quem perdeu o pênalti lá, Betinho, foi... Cleito Bazuca, no 6 de Março e lá no Jordão pelo Real foi Everton Bala e Anderson Galego. Você jogou também a final? Você jogou a final pelo Jordão? Joguei, joguei. Pela Copa Jordão? Joguei. Jogou pelo Real, da Mostardinha. Real da Mostardinha. Foi 0x0 contra o Juventude e nos pênaltis a gente perdemos. Jogou melhor o time. Foi um jogo melhor, né? Foi um jogo truncado, velho. Jogo truncado, o time deles também tiveram vontade da gente. Mas, felizmente, é assim mesmo o futebol, né? Jogos de finais de campeonato de Vazia Júnior. É sempre tão truncado. Os times disputam mesmo a bola, disputam as jogadas. É jogo pegado. Ali é um detalhe que decide o jogo. Teve um campeonato, foi o campeonato lá de Aguazinha, que o jogo foi decidido aos 42 minutos do segundo tempo. É um detalhe. Tem que ter atenção, né, Betinho? Tem que ter atenção. Tem que estar atento no jogo todo, velho. Só quando o juiz vai captar que para a atenção. Porque tem que estar ligeiro. Foi um mínimo detalhe. Você perde o campeonato, um planejamento que você fez por anos. Vai por água abaixo. O mínimo detalhe de discussão que você tiver ali. Tem que estar atento. Deixa eu falar aqui com um dos melhores laterais dos campos de Vazia, Guêgo. Você é considerado um dos melhores laterais. Para mim é uma honra estar recebendo você aqui no Arena Esporte. Eu fico muito grato também. Trabalho muito dia a dia aí para poder fazer meu nome por aí. Está preparado para esse jogo agora do VBC para levar a bola até o ataque? Como sempre, né? Como sempre e bem preparado. Todos os jogos. Você foi campeão da Copa Mário Dantas no ano passado, não é? Foi, subi 23. E na honra e o mérito de Deus aí, consegui ser o craque do campeonato. Eu lembro. Agora muita chuva, não foi, Guêgo, naquela noite? Oxe, para mim, por mim, ali mesmo, eu antes do jogo, avisava muito. Para não ter o jogo, para não complicar nem nossa equipe, nem a equipe deles. A equipe do Bahia. Principalmente o juiz, né? A arbitragem. O que foi que aconteceu ali naquele jogo? Porque eu estava fazendo a cobertura, mas teve tantos problemas naquele jogo. Tantos problemas extra-campo. O jogo teve que parar. O pessoal da organização da Copa Mário Dantas teve que ir lá para conversar com os jogadores do Bahia. Conta aqui para o pessoal aqui do Arena Esportes. Foi o que aconteceu naquela noite? Rapaz, futebol de vasa hoje em dia, isso é normal, né? Tem que se acostumar muito. E também ali foi uma discussão ali onde o atleta Anderson, que hoje é profissional, graças a Deus, deu um murro ali no jogador da gente e aí todo mundo começou a desentender. Tu marcasse o gol do título, foi? Foi, foi. Eu e Diego Magno, a fera. Guego marcou o gol do título e que jogão, viu? 11 horas da noite, quase 11 horas da noite, não foi? Chuva, embaixo de chuva. E Guego estava lá no campeonato da Copa Mário Dantas. Um abraço para você, Sérgio. O Arena Esportes vai cobrir novamente esse ano a Copa Mário Dantas. E Guego estava lá levantando a taça. É, graças a Deus. Esse ano, mais uma vez, estamos aí juntos, queria mandar um abraço para a galera brasileirinho aí, que é o time que eu estou lá, para a Johnny, goleira aí que me levou para lá. E dizer que estamos fortes de novo aí. Eu estou aqui mais uma vez para craque de novo no campeonato. O treinador dos Coringas é Prince, né? Foi Prince? Ou ainda é Prince? É, não. Que os Coringas não entram mais não, é devido aos problemas aí que aconteceu. Teve alguns problemas. Volta Coringas, né? Tem que voltar para jogar o futebol de vasa. Lembrando também que nesse mesmo campo, dia 7 agora, está todo mundo convidado, a grande final do Quarentão, da Copa Mário Dantas. Toque de bola da Mangueira e Colônia do Pacheco. Agora em abril? Dia 7. Domingo agora foi a semifinal. Toque de bola ganhou a equipe do Mirasol 4x1. Está todos convidados, viu? Dia 7, não lembrando, não mais compromisso com ninguém. Vamos para lá, vamos para lá. O Arena vai para lá fazer essa cobertura do Quarentão, né? É, Quarentão. Queria mandar um abraço para a nossa diretoria do Toque de Bola, que estão ligadão aqui no Arena Esporte. Um abraço a todos. Um abraço para vocês também. E para você que está ligado aqui no nosso Arena Esporte, olha a camisa como está linda aqui, ó. Da torcida do VBC. Você que vai torcer por essa turminha aqui, ó. Nas oitavas de final do campeonato lá do Totó. Aí você vai entrar no WhatsApp do Arena Esporte. 987472161. Está aí na sua telinha, ó. Vê que arte linda. Você vai entrar e vai dizer para mim o que é que representa a VBC. E a gente vai mandar esta camisa linda lá para a sua casa. Porque essa daqui já é minha. Obrigado ao pessoal do VBC. Obrigado, Júnior, pela participação hoje aqui no Arena Esporte. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade da Associação VBC. Um abraço e estamos juntos sempre. Boa sorte lá para vocês nas oitavas de final da Copa Totó. Muito obrigado. Vamos forte, vamos forte mesmo. Estamos focados. E vamos que vamos. Petinho, vamos para lá dia 31, porque o Arena Esporte vai cobrir esse jogo, viu? Dia 31, Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui no programa. Parabenizar por esse programa maravilhoso. Dia 31, estamos juntos. Fechado com o VBC. Guego, se prepare para o dia 31. Para mim, eu já estou muito preparado, como sempre. Eu queria mandar um abraço aí para o meu parceiro Walter Barreto, meu empresário forte. Também para a galera aí do Esmenudo da Vazia. Estamos aí no campeonato de Engenho do Meio. E ganhamos, nós vencemos a equipe do A, terça-feira, um clássico. E dizer aí que sim, para mim, é inesperável o gol dele lá. Ô, Júnior, quem é o ataque do VBC para o dia 31? Quem é que está no ataque para a gente fechar? Quer dizer, aí não fechou o time, né? O time, a gente está conversando ainda o que vai fazer devido a alguns problemas. Mas o ataque é Diego e Big Big. Big Big. Exato. Ô, Guego, tu tem como escalar o time rapidinho comigo? Quem é que fica no gol? Johnny, Johnny. Johnny, pega demais, Johnny. É, temos dois aí agora. Três, não, três. É, três. Já esqueci do meu parceiro Gileno também. Mas ali é Johnny, Barata e Gileno. E quem é que está, quem é a zaga do VBC? Quem é a zaga? Quem é que fecha ali? Três, não. Quatro, máquina. Betinho, Marlon, Lugano e Lucas. Eita, só tem fera. Meias, os meias. Os dois volantes, os dois volantes. Os dois volantes. Van e Lilio. Os meias. Ceará, a fera. Temos Léo Bem. Quem mais está de meia? Ceará, Léo Bem. Rapaz, é tanto jogador bom que vai passar na cabeça. Quem é o treinador do VBC? O treinador. É Eudes. Eudes Negona, que era goleiro antigamente. Abraço para você, viu, Eudes. Abraço para você também que está ligado aqui no nosso Arena Esportes. Obrigado ao pessoal do VBC nesse primeiro bloco. No segundo bloco, vem aí a turma do Tururu. Solta aí o nosso comercial.